Oi, pessoal! A gente vai começar o nosso Astral da Semana. Espero que estejam todos bem. E antes de falar um pouquinho do Astral, lembre-se para você entrar lá no meu site, andremantovani.com.br, para saber dos cursos online, saber as datas de cursos presenciais que possam ocorrer ao longo dos próximos meses e também saber das minhas consultas de tarô, astrologia, numerologia, consultas à distância, presenciais. Presencialmente, eu atendo aqui em São Paulo, no meu consultório, na Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Avenida Paulista, mas também atendo pelo WhatsApp, atendo por e-mail e por Skype. É só você entrar lá no meu site, que tem todas as informações disponíveis para você. Ou então, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 11 97068 6307. Se não deu tempo de você anotar, vou repetir, 97068 6307. Se não deu tempo de anotar, tem todos os meus contatos, todos os links aqui na descrição do vídeo. É só você acessar e copiar por lá. Bom, essa semana Mercúrio continua retrógrado, como a gente sabe, ele vai ficar até o dia 1º de agosto. Então, vou estar avisando aqui para vocês sempre. É uma semana que pede cuidado e revisão. Lembrando que Mercúrio está em leão e isso quer dizer que a gente precisa rever muito da nossa vaidade, do nosso brilho pessoal, do nosso egocentrismo e da nossa generosidade também. Rever esses pontos na vida pode ser bem importante para todo mundo. Mas eu separei duas coisas que eu acho legal da gente pensar para esta semana. Bom, primeiro que na terça-feira, dia 16, a gente vai ter a lua cheia em Capricórnio. Uma lua cheia é sempre uma lua de expansão, de felicidade, uma lua poderosa, é a fase mais poderosa da lua, que traz toda a sua luminosidade, que levanta toda a nossa intuição, todo o nosso emocional. Mas ela vai estar em Capricórnio. Então, é um momento para a gente pensar muito nos nossos valores, naquilo que a gente considera certo, daquilo que é realmente importante para a gente. Pensar nas nossas questões financeiras de prosperidade e, sobretudo, nossa carreira. Aquilo que a gente quer expandir, melhorar e como a gente quer progredir no nosso trabalho, na nossa carreira profissional. Essa é a tônica de uma lua cheia dentro do signo de Capricórnio, passeando por Capricórnio. Outra coisa, uma lua cheia em Capricórnio vai fazer com que a gente lide com as nossas emoções de maneira mais prática, de maneira mais racional. Então, isso vale para todo mundo também. E aí, depois, na quarta e na quinta, dia 17 e 18, a gente vai ter Vênus e Saturno em oposição, fazendo um trígono com Netuno. O que isso significa? Significa que o sonho e a realidade pode gerar alguns conflitos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de buscar por nossos sonhos. Inclusive, quando se trata de relacionamento, porque é Vênus que está aí comandando também esse trânsito. Então, a gente tem aí uma tônica importante para os relacionamentos, ou seja, separar o que é sonho e o que é realidade. E como é continuar sonhando, mas com os pés no chão, sem ficar fantasiando ou projetando no outro aquilo que não existe. Então, é importante a gente pensar nisso, principalmente, quarta e quinta-feira, como eu falei, tá? Salmo dessa semana é o Salmo 35, que ajuda a vencer os desafios da vida, trazendo coragem e perseverança. E aí, esse Salmo diz assim, Peça, Senhor, com aqueles que pedem comigo, insista contra os que insistem contra mim. Olha que Salmo poderoso, um Salmo feliz, que nos ajuda a vencer os nossos inimigos e os desafios da vida, trazendo coragem, como eu disse. Números da sorte, podem anotar aí. A gente começa com o número 11, 19, 25, 44, 56 e o 69. Vamos lembrar que essa semana, o número que eu vou dar destaque é o número 19, o número da consciência, da clareza, o número do sol e, principalmente, da consciência interior, daquilo que somos, daquilo que precisamos melhorar e seguir na nossa evolução. Incenso que eu indico essa semana é o de Alfazema. Se você não gosta de incenso, procure usar aroma de Alfazema, seja em essência, borrifadores ou, então, naqueles rixôs. Por que Alfazema? Porque ela promete e ela faz uma limpeza energética, trazendo equilíbrio, harmonia, além de ser um aroma muito agradável, né? Quase todo mundo gosta de Alfazema. Então, a Alfazema faz, principalmente, uma limpeza energética. Cor para essa semana é o Violeta, cor da transmutação, nos aproxima do plano espiritual, do astral, traz a intuição e abre os caminhos da espiritualidade. O Violeta é excelente para quem precisa ter mais intuição, mais sensibilidade e mais criatividade. Pedra para essa semana é o Onyx, inspiração espiritual, pode ser usada também para proteção e autodefesa contra negatividades, tanto de pessoas como ambientes. Você pode deixar um Onyx na sua mesa de trabalho, você pode carregar um Onyx com você ou colocar na sua casa, em qualquer local. O importante é que você tenha essa pedra sempre junto com você para afastar toda a negatividade e criar uma defesa para você. Bom, antes da gente fazer a carta da semana, quero lembrar vocês que, de segunda a sábado, estou lá na Rádio Nativa fazendo o seu horóscopo, horóscopo de todos os signos, entre 8 e 9 horas da manhã. E toda segunda-feira eu estou lá, no Melhor da Tarde, junto com a Kátia Fonseca, São Paulo, 14 horas, Brasil, 15 horas, pela Band TV. Então você pode nos assistir por lá também. E você pode me seguir também nas redes sociais, no Instagram, arroba André Mantovani, no Facebook, André Mantovani Oficial. E se você ainda não é assinante do canal, clica aqui no sininho, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a se fortalecer e a gente continuar sempre multiplicando essa mensagem de alegria, de otimismo, de felicidade para aquelas pessoas que curtem astrologia, tarô e espiritualidade também, tá? Bom, então vamos para a nossa pergunta da semana. Peguei o tarô tradicional para a gente pegar essa resposta, pegar uma mensagem do universo, diante das nossas dúvidas e das nossas questões interiores, ou até mesmo algo muito prático e material. Sempre indico aqui, se você não tem uma pergunta para você, faça de repente para um filho, para um amigo, para o esposo, para a companheira, para a namorada, para a sua mãe, para o seu pai, independente de quem seja que você queira o bem, a gente pode pedir aqui uma mensagem também para alguém especial. Então, vamos aqui mentalizar a partir de agora. Carta da Estrela, uma carta muito positiva. Falando de felicidade, falando de otimismo, trazendo novos caminhos, trazendo renovação e colocando fim a um período ruim, um período negativo, um período limitador. A estrela vai brilhar para todos nós, trazendo sorte, perseverança, equilíbrio, fé, principalmente a fé, independente da sua religião. Mas, acima de tudo, a estrela lembra que a gente precisa de ter, que a gente precisa ter fé em nós mesmos, levar para o mundo o nosso brilho interior e cuidar da nossa imagem, daquilo que os outros estão observando da gente, porque é uma carta que favorece a nossa imagem para atrair pessoas e situações positivas que nos ajudem a resolver uma questão ou a crescer, evoluir, expandir e prosperar. Resumindo, é uma carta que responde como sim, trazendo proteção, trazendo espiritualidade e dizendo para a gente prestar atenção nas coisas que realmente tem valor, que são as coisas da alma do nosso mundo interior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho, vou publicar aqui no canal todas as previsões dessa semana, de ares até peixes, você não pode perder. Até já!